Vim fazer este curso porque eu queria aprofundar os meus conhecimentos na área. Então, senti necessidade de, ok, eu já revi a base da licenciatura, mas eu quero mais. Eu quero fazer a melhor intervenção possível dos meus utentes. Acho que isto é uma formação muito importante porque quero acreditar que nós podemos ajudar a melhorar a qualidade de vida, a recuperar a funcionalidade, por exemplo, das pessoas que foram afetadas durante esta pandemia pelo vírus. Todo o conteúdo, tanto do primeiro módulo quanto do segundo módulo, está sendo bem passado, bem transmitido e é um curso que, de facto, estou a aprender imenso. As formadoras são incríveis, vê-se mesmo que elas percebem bem do assunto que trabalham na área e estão a transmitir imensas pérolas. Clarificam as dúvidas, deixam-nos super à vontade e depois acho que têm uma maneira de transmitir a informação que conseguem transformar conteúdos que até são complexos e fazer parecer que as coisas são simples e são mesmo muito, muito acessíveis. E depois toda a organização do curso, os conteúdos, acho que está tudo muito atualizado. Portanto, acho que é muito positivo. Sem dúvida que me dá coragem para iniciar esta experiência e acho que agora a confiança vem surgindo com o tempo. Os testes, principalmente nesta parte que estamos a dar agora, os testes, os exercícios, os pontos importantes nos doentes restritivos, obstrutivos, algumas provas importantes, como é que conseguimos interpretar. E esse curso veio ainda aumentar e melhorar as minhas capacidades, a minha confiança no meu dia-a-dia com os meus utentes. Um curso intensivo, onde as formadoras são espetaculares. Eu estou muito satisfeita, porque aprendi imenso. Acho que os formadores são muito bons. Esta organização, esta consistência nos conteúdos, no cuidado da escolha dos formadores, sim, recomendo sem dúvida por causa disso também. Porque não há só teoria, teoria, teoria. Também estamos a componente prática, portanto, sim, vale a pena. E recomendo a sua gente para cá vir, fazer formação na Beweiser. Eu acho que a nível de faculdade nós falamos um bocadinho sobre esta área, não abrangemos muito e acho que acabamos por focar muito mais em adultos e generalizar. E como nós aprendemos hoje, adultos e crianças são completamente distintos. Mesmo em relação à neuropediatria, há muito a falar sobre os típicos, as crenças típicas, mas com o que eu tenho não estava a conseguir adaptar à neuropediatria. E com a ajuda das formadoras consegui adaptar algumas técnicas e auxiliar dessa maneira os meninos que tratam. Eu acho que eu, como todos os meus colegas na formação, não tínhamos tanta noção que o freio era tão importante e que podia ter tantas interferências no dia-a-dia da criança e mesmo na sua evolução. Eu acho que agora, a partir de agora, vou olhar para uma criança e principalmente para a boca de forma completamente diferente. Eu acho que aí foi um ponto que eu não estava à espera e que gostei bastante. Quase todas as crianças que eu trato têm problemas respiratórios. Eu não estava a sentir 100% eficaz na minha prática clínica, que me deixava de alguma maneira triste. E então eu estava a sentir que necessitava de aprender um pouco mais para conseguir intervir, para conseguir ajudar esta população que tanto precisa de apoio.